Olá Aries, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura da Borra do Café para esse mês de julho de 2019. Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos, orientações para vocês do signo de Aries para esse mês de julho. Você que está chegando no nosso canal agora, aproveita, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Então, é um grande prazer ter você aqui conosco para acompanhar esse vídeo do seu signo. Aproveita também e dá uma conferida sempre no seu signo ascendente, no seu signo lunar, para que você possa ver também alguns outros complementos para a leitura da Borra do Café. Vamos lá Aries, vamos começar então com a sua leitura. Vamos mentalizar nesse exato momento o que você deseja, positividade, resultados, não sei. Alguma coisa você está aí na expectativa, que dê certo, não é isso. E vamos fazer então essa leitura e ver o que é a Borra do Café, né. A Café Almancia tem para falar para vocês nesse mês de julho. Vamos lá, mentalizando sempre energias positivas, coisas boas para acontecer na vida de vocês. Espero que seja um excelente mês, o mês de julho, muita paz, muita luz, muita saúde, muita harmonia. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa leitura. Vamos observar o fundo da xícara, né. Não só o fundo como as laterais. Vamos analisar, ver e observar o que a Café Almancia tem para nos falar nesse mês. Vamos lá. Bom, eu vejo que muitos de vocês estarão passando por uma questão de... Como se alguém meio chateado, um homem, né, meio chateado com você, ou você com ele, ou ela, não sei, pode ser. A gente faz sempre uma leitura e tenta adaptar ao momento que você está vivendo, né. Se você é homem, se você é mulher, tá. Então o que eu vejo aqui é que muitos de vocês aí vão estar com uma certa... Alguém aí vai estar meio com raiva de alguma coisa, de alguma situação. Alguém virando as costas para você. Como se fosse um homem, né, um homem forte. Um homem que pratica algum esporte, alguma coisa assim. Eu vejo uma figura masculina, né. E dando as costas, se virando. Não sei se houve alguma discussão, alguma briga. Alguém enchendo a cabeça dessa pessoa, falando, ou fofocando, ou colocando aí algo, né, na cabeça dessa pessoa. Para que essa pessoa vire as costas para você. Para que essa pessoa deixe de falar com você, quem sabe, né. E isso de alguma forma pode te atrapalhar. Você pode se sentir triste. Você pode se sentir culpado, culpada com isso. Mas observe que pode ser que isso não seja a sua culpa. Pode ser que nessa história aí, alguém tenha interesse de ferir, de atrapalhar essa relação. Essa relação pode ser uma amizade, pode ser alguém próximo, pode ser um amor. Mas é uma relação, não deixe de ser uma relação, tá. E isso vem a atrapalhar alguma coisa aí, nesse... com essa pessoa. É como se fosse uma pessoa que você se importa muito, que você gosta muito, tá. Muita atenção com isso. Tente cortar alguns comportamentos, algumas atitudes que você faz pra você, com você. Atitudes essas que te desmotivam, que de alguma forma te colocam pra baixo. Esteja sempre se automotivando. Se você não tem o apoio de pessoas, de alguém, aí... Tente se automotivar, tente se decidir, se dedicar a você, por você. Alguns caminhos aí, você encontrar dificuldades. Essas dificuldades, elas podem estar relacionadas a uma certa comunicação. Se comunicar, expressar, falar algo que você sente pra alguém, pra uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá. Geralmente, quando essa dificuldade vem, é porque você tem aí... Esse reflexo, né, esse reflexo de não se motivar, de se achar menos que os outros. Não faça isso com você, tá. Todos têm oportunidade. Basta apenas querer. Basta apenas buscar. Ah, mas eu não sei falar em público. Eu não sei me expressar. Eu não sei... Não tenho conhecimento suficiente. Mas basta você querer. Que você consegue. Pratique, treine, tá. Eu vejo muitos de vocês aí, correndo atrás de... Tomadas de decisões. Correndo atrás de algo. Correndo atrás de algo que é importante pra você. No meio do caminho, há uma pessoa aí que vai te ajudar de alguma forma. Nesses objetivos que você está correndo atrás, que você está buscando. Tá. Eu vejo esse mês de julho pra vocês, do signo diários. Uma grande necessidade de se fortalecer. No caso, com a saúde, né. Mesmo com a saúde. Se fortalecer como... Enfim, como se você precisasse ingerir mais água, mais alimentos saudáveis, cuidar da sua saúde. Como se você precisasse de mais questões aí relacionadas a vitaminas, a cuidar aí da saúde de uma forma em geral. Então, tá bom? Isso é uma grande exigência pra vocês, do signo diários. Nesse mês de julho. Cuidado com a saúde. Muita atenção. Muita atenção mesmo, tá. Vamos ver aqui. Poderão surgir aí algumas dúvidas. Não sei se essas dúvidas, elas estarão sendo influenciadas por alguém. Como se você estivesse aí um momento de dúvida. Testando alguém, testando a uma pessoa, né. Pra saber se essa pessoa ou ela é infiel ou ela te traz alguma questão aí de não ser confiável. Tá bom? É como se você quisesse, de alguma forma, fazer esse teste. Testar essa pessoa. Não sei como, mas há uma questão de teste. Alegrias. Vejo alegrias. Vejo recompensas. Recompensas pra você. Que te deixarão, de alguma forma, alegre, animado, animada. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Da leitura da borra do café pra você. Do signo diárias. Pra o mês de julho de 2019. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou não seja inscrita. Ative as notificações pra receber os nossos vídeos em primeira mão. Eu desejo a todos vocês um excelente mês de julho. Um grande abraço. E até mais. Tchau.